Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro Planejamento Financeiro Pessoal, de autoria de Ricardo Chapsky. Ricardo é mestre em administração, professor universitário e consultor patrimonial. Possui sólida experiência profissional e conhecimentos adquiridos ao longo de 17 anos, atuando no mercado junto a empresas como IBM, Ford e Rodia. Nos últimos cinco anos, vem atuando exclusivamente como consultor patrimonial pessoal. Iremos conversar hoje sobre planejamento financeiro pessoal. Esta é uma atividade muito importante na vida das pessoas, porque ela ajuda você a potencializar seus ganhos de capital em investimentos financeiros, a minimizar riscos financeiros durante a sua vida, administrar seu plano de gastos mensais, ou seja, o orçamento doméstico. Ele pode ser importante para ajudá-lo a reduzir seu endividamento, construir a sua aposentadoria complementar e planejar financeiramente a educação dos seus filhos. A vida financeira começa por volta dos 15, 20 anos, que é quando você começa a trabalhar, você começa a ter o seu primeiro salário. Depois dessa fase, você vai tendo um crescimento profissional, um crescimento educacional, que faz com que gradativamente o seu nível salarial, a sua renda do trabalho, ela seja elevada. Essa elevação, ela acontece tipicamente até os teus 40, 45 anos. Depois dessa fase da vida, o brasileiro tem uma estabilidade, que dura mais ou menos uns 10 a 15 anos. Ou seja, até os seus 40, 45 anos, você tem aumento de renda de salário. Dos 45 até os 50, 55 por volta dessa faixa, você tem uma estabilidade num patamar elevado. Depois disso, a sua renda de trabalho começa a diminuir gradativamente. E isso é natural. Se você pegar as instituições hoje, você vai comprovar que são poucas as pessoas, uns 60, 65 anos, 70 anos, que estão empregadas, que têm renda de trabalho. Então, depois dessa fase dos 50, 55, nós observamos um fenômeno na qual as pessoas vão para o mercado informal ou se tornam consultoras e têm mais 5 a 10 anos de renda de trabalho. Depois, você realmente fica sem renda do trabalho. Nós precisamos ficar atentos, por quê? Se nós não construirmos outras fontes de renda ao longo da nossa vida, quando houver a ausência de renda do trabalho, nós não vamos ter de onde viver. O que são essas outras fontes de renda? São o retorno do capital que acumulamos ao longo da nossa vida. Esse pode ser investido em caderneta de poupança, em ações, em moeda estrangeira. É, por exemplo, a previdência privada complementar, previdência do INSS, rendas de aluguéis. Ou seja, tudo isso compõe outras fontes de renda que não do trabalho. Quando nós temos lá por volta dos 15, 20 anos, a gente tem, em geral, pouco dinheiro aplicado e tem pouco retorno do capital. As pessoas começam a ter retorno do capital por volta dos 40, 45 anos, que é quando já acumularam algum capital, por quê? Já fizeram os grandes investimentos na sua vida. Já compraram casa, estão com a educação dos filhos encaminhada, compraram carro e coincide também com a fase da vida que ganha mais renda do trabalho. Então, a partir daí, começa a funcionar o juros composto. E isso é muito importante que a gente tenha essas outras fontes de renda, por quê? Volto a frisar. Vai chegar um momento na sua vida que você não vai mais ter renda do trabalho. Isso é um fato. E como que você vai viver? Você vai suprir a sua necessidade salarial da renda que você vai ter das outras fontes, daquilo que você acumulou. Então, a gente divide, dentro de um ciclo da vida financeira, duas fases. A fase na qual você está trabalhando, que você está produzindo receita, e a fase na qual o capital está trabalhando para você, ou seja, que a receita vem de investimentos. Por que essa preocupação com relação à formatação de um capital para suprir a tua necessidade? Estatísticas nos mostram que 64% da população chega aos 65 anos. E por que 65 anos? A vida economicamente ativa, ela começa aos 20 anos e ela vai até os 65 anos em média. Então, 64% da população chega aos 65 anos dependendo de amigos, de família, de caridade, do Estado, ou não podem parar de trabalhar. Então, aí reside a nossa grande preocupação, de orientar e preparar as pessoas para formatar um capital enquanto elas estão economicamente ativas, para elas poderem usufruir. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!